Hoje tem o cortejo de carnaval da escola da Alícia, da sala da Alícia. Vamos caminhar na cidade, hein Alícia? Então a Alícia tá de bailarina, é assim ó. Mãe faz o que pode, né? As lojas fechadas, a roupinha que ela usou no ano passado ficou pequena. A menina cresceu, então mãe faz o que pode, se vira nos 30. E é engraçado que as crianças colocam roupas de princesas, mas com as calças por baixo. E se tá chovendo, a calça de chuva por baixo. Então é assim o carnaval na Suíça, gente. Olá pessoal, pra você que tá chegando hoje aqui no canal, ainda não me conhece, eu sou a Alícia Mori. Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, já levei a Alícia pra escola, hoje aqui está muito frio, muito frio. De manhã estava a menos 12 graus, depois baixou pra 6, agora está a 6. Essa semana tinha dado neve aqui no cantão onde eu moro, aqui no cantão de Friburgo, aqui na região de Gruyé. Mas, com esse frio todo, não neva. Às vezes as pessoas pensam que por estar nevando, é porque está muito frio, muito frio. Quando está nevando, não está muito frio, a não ser que seja lá na montanha. Aí sim, né? Porque tem sempre vento, mesmo com 0, 1 grau, está ventando, mesmo no calor, está ventando, fica um pouco de frio. Eu nunca fui passear na montanha aqui na Suíça, nas estações de esquís, durante o verão, sem estar com casaco, tá? É sempre com casaco, a partir de 1.500 metros, 2.000 metros, já estou de casaco, porque faz frio mesmo no verão, tá? Mas como mudou a temperatura, a previsão de neve desde segunda-feira, queria nevar aqui no cantão de Friburgo, desde segunda-feira. Deu neve, mas foi só temperatura negativa, mas foi somente temperatura negativa essa semana toda. Menos 3, menos 4, mas de manhã cedinha, 6, 7 horas da manhã, menos 12, menos 8. Agora são 10 e... deixa eu ver ali no relógio... 10 e 43. Daqui a pouco eu busco a Aliciana Escola, estão esquentando ali o meu almoço, nosso almoço, hoje eu não fui trabalhar. E semana que vem eu estou de férias, tá? A semana de carnaval eu estou de férias, porque as escolas não estão funcionando, então eu estou de férias também, junto com a escola. Essa é a parte boa de trabalhar ligada com a escola aqui na Suíça, porque... Tem férias pras crianças, tem férias pra mim. É feriado pras crianças, é feriado pra mim. Então aí eu embolo aí também. Feriadão pras crianças, feriadão pra mim também. Então hoje você... vou botar então um videozinho, saindo de manhã hoje com a Alícia, uma fantasia... Pro carnaval, como as lojas estão fechadas, eu também não acabei não comprando nada especial pra ela poder se fantasiar pra... Na escola, uma atividade com as crianças. Aqui na Suíça, o carnaval não é como no Brasil. Como é historicamente o carnaval, a festa da carne. Não. Aqui na Suíça, a religião é um pouco mais diferente do que como lidamos com a religião no Brasil. Mesmo a religião evangélica, mesmo a religião protestante, tá? É ligada de forma diferente aqui na Suíça. Como o povo lida com a religião. Então, o carnaval não é ligado com a religião, não. O carnaval é um fato. Começou em Veneza e foi aí o carnaval. Não tem nada a ver com festa da carne. Não é aquele momento das pessoas oba, oba, oba. Bebeu, bebeu, bebeu. Pegou geral, pegou todo mundo. Não é assim. Mesmo aqui na Suíça, tem um carnaval muito famoso, que é em Bali. Aqui perto de casa também tem até um carnaval bem famosinho, que é o carnaval de Brô. É um carnaval considerado grande, mas não chega como se fosse o carnaval de Bali. De Lousane também, que tem lá um carnaval bem famoso também em Lousane. E tem na cidade vizinha, hein, Bully? Os meus enteados, quando eu era pequeno, meu marido levava no carnavalzinho fantasiado na cidade vizinha. Tem várias fotos aqui em casa das crianças vestidas, igual aqueles parmalates, porque é frio, né, gente? As crianças vão até com parmalates. Talvez por isso até seja diferente como é lidado o carnaval aqui na Suíça. Não tem nada a ver com a festa da carne. Em Bully, por exemplo, o carnaval é barcando a estação, o fim do inverno, para dar o início à primavera. Então, aqui no cantão onde eu moro, na região onde eu moro, o carnaval marca o tempo do fim do inverno para o início da primavera-verão, tá, gente? Então, não tem nada a ver com festa da carne, porque muitos de vocês sabem que eu sou evangélica. Então, podem achar estranho. Ah, a Lisa é evangélica e a filha está indo fantasiada no carnaval na Suíça. É como eu falei, marcando a estação. Fantasiam com aquelas roupas bem quentinhas. Vocês viram aí como a Lisa foi para a escola. Como a Lisa estava, as meninas estavam, porque muitas meninas foram de princesa. A Lisa, ela foi de bailarina. Eu fiz um coque aqui para ela, grande. Como no aniversário dela, no ano passado, que foi de bailarina. E como também no carnaval do ano passado, na escola, ela também foi de bailarina. Troquei só a saia. É uma saia de festa da Lisa, tá? Inclusive, essa saia que a Lisa está, é um conjunto com uma blusa que minha mãe fez para a Lisa. Que a Lisa utilizou no casamento do irmão dela do outro ano. Do irmão mais velho, de 2019. Não é desse 2020. Inclusive, ela nem quis colocar a saia desse 2020. Queria, mas ela não, mãe. Eu nunca vi bailarina com saia rosa assim forte. Ou é bege, ou é branco, ou é rosa claro. Então, como não tinha, foi aquela mesmo. Coloquei na Lícia. Mãe dá um jeito, né? Uma blusa branca. E fiz um coque. Ela queria que fizesse um coração nela que eu fiz. E ela foi toda feliz. Então, daqui a pouquinho, eu vou buscar ela na escola. Hoje à tarde, ela vai também ir para a escola. Hoje à tarde, ela irá passear na floresta. Está muito frio, então eu vou ter que fazer um saquinho, né? Para ela, com a garrafinha térmica dela, com chocolate quente. Para ela poder levar. E não precisa levar no chão nenhum. É só uma bebida quente. Porque depois eles vão sentar, vão fazer alguma atividade no meio da floresta. Geralmente, sexta-feira, eles sempre fazem uma atividade. Sai na floresta. A não ser que o tempo esteja chovendo muito. Aí, eles não vão. Fora isso, não vão. Mas a Lícia vai, sim, com a calça dela de neve, né? Porque dá muita proteção e fica quentinha, já que vai caminhar na floresta. Mas o carnaval é animado, tá, gente? Não é aquele carnaval xoxo, também não. Tem uma animação, tem música. Eles passam brincando. Como se fossem os bloquinhos antigos no Rio de Janeiro. É mais tranquilo. Vou acabar de tomar meu chazinho e vou buscar minha filha na escola. Para saber como que foi aí o carnaval dela. Daqui a pouco, vamos almoçar. Está até queimando a minha comida. Estou indo lá buscar a Lícia. Sabe como estou me sentindo? Assim. Como vocês sabem, eu moro no Rio de Janeiro, né? Morava no Rio de Janeiro. Sou do Rio de Janeiro. Mas estou me sentindo assim. Aquela sensação. Deu sol. Deu um dia lindo de sol, mas choveu. Estou me sentindo exatamente assim. Deu neve. Deu neve, mas caiu temperatura negativa. Menos oito. Menos oito graus. Então, um ventinho, uma brisazinha. Jesus do céu. Está muito frio. Com certeza a sensação térmica está ainda bem mais negativa. Porque quando neve, gente, é até no máximo menos um. Ou é zero, um grau, né? Ou é um, zero grau, menos um. Com temperatura negativa, menos que... Menos um, menos dois. Não neva. Senão vai cair o quê? Placas de gelo na nossa cabeça, né? Então, é zero. Então, é um, zero. No máximo, se duvidar, um, menos um. Mas é difícil. Então, é assim. Se estivesse nevando, não estaria tão frio. Só se estivesse ventando, né? Aí, gela mesmo. Mas fora isso, só nevando tranquilo. Está uma beleza. Está tão frio, gente. Estão andando encolhida assim, olha na rua. Se salta, lisa. Né? Elegante. Mas está muito frio. Muito frio. E já tem pássaros, tá? Os pássaros estão chegando, coitados. Passando frio. Vai passar frio com a gente, ó. Não sei se deu. Fica passando aos bondos. Ai, querido. Aqui na frente tem um montão. Vou tentar mostrar para vocês. Ó. Estava voando. Aqui, ó. Nos galhos. Nos galhinhos secos. E na árvore. Tem muito. Muito, muito, muito. Não dá para vocês verem, né? Vamos levar meus campos ali, ó. As fazendas. Tem nevezinha. Aqui embaixo acabou, gente. Está só isso aí mesmo. Porque, como eu disse, deu neve. Mas, como caiu a temperatura desde segunda-feira, não nevou. Deu neve desde segunda. Gostou do cortejo? Gostou do cortejo? Sabia que eu fiz um cortejo? É, cortejo de carnaval, não foi? Você viu, né? Eu vi quando vocês chegaram. Estava bonito. Bailarina. Bailarina. Então, pessoal, hoje fez carnaval na escola. E minha mamãe fez um maquiagem. Eu sou de Bailarina. E também, pessoal, não esqueçam de colocar. Eu disse assim. Ontem... Ontem é... Como é que lhe diz? Segunda-feira. Segunda-feira. É mardim? Má. Terça. É jeudi? Quinta-feira. Sábado. Quinta-feira? Quinta-feira? Feira. Quinta-feira? 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 Rá. 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 Quinta-feira? Quinta-feira. Rá. Rá. Quinta-feira. Tá. Eu vou falar quinta-feira. Eita, pê. Ela tá toda vermelha por causa do frio lá fora, né, filha? É mardim? Terça-feira. Terça-feira. É mardim? Aí você fez isso na escola? E agora ela vai pra floresta. Vai, filha, pega o negócio. Você tá no chão? Vamos pra floresta agora de tarde com a escola. Tô aqui com a mochila dela porque ela tá levando chocolate quente. É que, como eu falei no vídeo, o carnaval aqui na Suíça é fechando o inverno pra primavera, verão. Pois é, então, depois do cortejo, eles queimam um boneco de palha, né, que se chama, acho que é Rababu. Isso, acho que é Rababu, você não despega nada, mas eu coloco o nomezinho certo aqui pra vocês. E ele indica se vai ser uma primavera boa ou não, como que serão os campos aqui na Suíça. Se o boneco queimar por um longo tempo, será um verão maravilhoso, uma primavera maravilhosa, a colheita será boa, será um ano muito maravilhoso. Agora, se o boneco queimar por pouco tempo, o verão não vai ser bom, a primavera também não, e a colheita também vai nascer essas grandes coisas. Então, o carnaval é na Suíça, então é assim o carnaval aqui na Suíça. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou no Instagram, arrobaLisaMori, Vida na Suíça. Não esqueça de inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito, deixar aí nos comentários uma sugestão de vídeo, uma pergunta, alguma questão que você queira saber aqui envolvendo o mundo Suíça. Então, beijo pessoal, fique com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.